No vídeo de hoje eu estava dormindo, quando de repente a Alexa começou a se comunicar com alguém. Rapaziada, eu tô aqui em cima, mano. Ted, Mike, vem cá, filhos. Deixa eu ver um negócio. É vocês que estavam conversando ontem à noite? Conversando não, né? No caso, vocês estavam latindo. Porque eu fiquei ouvindo vocês falando, vocês latindo como se tivesse, sei lá, outro cachorro aqui, tá ligado? Eram vocês ou não eram? Vocês vão me ignorar mesmo? Não vão me responder não? Hein, filho? Ó, quem me responder vai ganhar um petisco. Vocês querem? Vocês querem um petisco? Quem quer um petisco? Ó, você tá parecendo o que que é. Vai me responder ou não vai? Tá bom, tá bem. Ninguém quer petisco, ninguém... Mano do céu. Olha o que que virou da bolinha que eu dei pra eles, mano. Sério. Isso aqui é uma bolinha de tênis, tá ligado? Olha lá como é que ele já tá com a bolinha, ó. Olha, 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 olha. Tá batendo palma, filho? O que que é isso? Parabéns pra você, moça senhora. Mano, olha isso. Eu não sabia nem que a bolinha de tênis era desse jeito por dentro. Ô, como que vocês fizeram isso aqui com uma bolinha de tênis, mano? Então pega lá, deixa eu ver quem vai pegar. Nossa, nossa, nossa. Boa! Olha, um querendo pegar do outro. Ô, deixa eu ficar com a bolinha um pouquinho, sou. Tá, hein, mano? Ó, ontem foi bizarro, tá? Não sei se escuta barulho aqui em cima, os cachorros latindo. Não sei o que que era, não faço a menor ideia. E, mano, tem uma surpresa pra vocês. Tem uma surpresa. Eu vou hoje lá na casa do Enaldo. Porque ele me desafiou pra meio que um desafio de casal, tá ligado? Então vai eu e a Natália. Eu acho que a Natália, inclusive, nunca conheceu a casa nova do Enaldo, mano. É, o apartamento dele. Porque pra quem não sabe, o Enaldo tá morando num apartamento, né? E, mano, a Natália nunca foi lá, tá ligado? Então, não sei se vocês vão querer que eu faça um vídeo mostrando, sei lá, a Natália vendo a casa do Enaldo pela primeira vez. Pode ser legal, né? Eu já fiz um vídeo da Natália conhecendo a mansão Elo, que hoje não existe mais. E, mano, vocês curtiram bastante. Então, comenta aí se vocês querem que eu faça esse vídeo da Natália conhecendo a casa nova do Enaldo, né? Inclusive, mano, eu acho que o Enaldo nunca conheceu a minha casa direito. Não, conheceu sim. Conheceu sim porque uma vez eu fiz um aniversário. Eu fiz não, né? A Natália fez um aniversário surpresa pra mim. O Enaldo participou e foi aqui em casa. Depois eu vou pedir pra Natália mostrar pra vocês essas cenas aí, porque ela gravou tudo, tá ligado? No final do dia, na hora de dormir. Rapaziada, eu e a Natália, a gente tava aqui dormindo, mano. E a Alexa simplesmente começou a falar do nada. Olha, mano. Já disse que eu vou falar sobre isso agora. Olha lá, tá vendo? Ela tá falando sozinha, velho. Sobre isso o quê? Não sei. Ela simplesmente falou, já disse que eu não posso falar sobre isso agora. Tipo assim, como se alguém estivesse perguntando pra ela alguma coisa, tá ligado? Pra ela falar alguma coisa. Ai, meu bem, isso tá muito estranho. Eu não sei se eu insisti sobre esse assunto. Não adianta insistir sobre esse assunto. Ela tá falando com alguém. Ela tá falando com alguém, amor. Tem alguém ali na sala? Não sei. Tem alguém na sala? Eu vou lá olhar. Peraí. Não. Peraí. Se ela falou que não adianta insistir nesse assunto, deve ter alguém perguntando só alguma coisa sobre a gente. Mas você vai lá atrás. Eu tenho que ir lá ver, amor. Eu tenho que ir lá ver. Calma, calma. Enquanto eles estiverem aqui, eu não posso falar nada. Ai, mano, o que é isso? Mano, não tem ninguém aqui, velho. Com quem que a Alexa tá falando, velho? Olha isso. Não tem absolutamente ninguém. Eu acho que eu vou ficar espionando ela daqui. Eles estão dormindo lá no quarto. Melhor esperar até amanhã. Vocês ouviram isso? Eu vou te falar aqui. Eu vou te falar aqui. A Natália tá dormindo lá no quarto pra alguém esperar até amanhã. Será que ela tá vendo alguma coisa aqui? Ela pode estar vendo alguma coisa aqui pensando que alguém ir respondendo, tá ligado? Deve ser algum tipo de engano. Ai, mano, isso tá muito estranho, sério. Tá muito estranho. Eu vou ficar vigiando ela um pouco pra ver por que ela tá falando isso. Mas pra isso eu tenho que passar. Eu vou tentar passar. Fiz barulho. Tem mais alguém aí? Descobriu. É. Oi. Oi. Oi, Alexa. Eu tô aqui. É porque eu tava escutando lá do quarto. Você meio que conversando com alguém. Tá acontecendo alguma coisa? Eu não estava falando nada. Você deve ter sonhado com alguma coisa. Não, eu não tô sonhando. Não foi só eu que escutei, não. A Natália escutou também. Meio que você tava conversando com alguém. Com quem que você tava conversando? Não tem ninguém aqui na sala? Você está vendo mais alguém por aqui? Não. Tô vendo mais ninguém por aqui, não. Mas também não precisa ser seca na resposta, não, tá? É porque eu tava escutando e eu achei que tinha alguém aqui conversando com você, uai. Desculpe, Brenner. Não quis ser deselegante. Não está na hora de você dormir? Não. Não está na hora de eu dormir. Eu que escolho. Está na hora de eu dormir. Mas tudo bem. Está na hora de eu dormir mesmo. A Natália está me esperando lá no quarto. Eu vou lá, tá? Boa noite pra você. Boa noite, Brenner. Ficarei de olho em tudo por aqui. É. Espero que fique de olho em tudo por aqui mesmo, viu? E, sei lá. Evita ficar conversando, que a gente ficou assustado ali no quarto, tá? Enfim, boa noite. Meu bem. Meu bem. Amor. Amor. A Alexa falou que não estava conversando com ninguém, não. Você estava ouvindo alguma coisa ou isso era coisa da minha cabeça? Não sei. Eu ouvi ela falando que eu... Tá bom, mas... Estranho, porque ela acabou de falar que não estava conversando com ninguém. Que, às vezes, eu estava sonhando. Será que ele tem aquele negócio de sonhar? E aí, como eu estou sonhando aqui do lado, você acaba pegando o mesmo sonho? Claro que não, meu bem. Eu acho que você estava até gravando. É pior que a verdade. É verdade. No vídeo aqui, está mostrando o que ela realmente estava falando. É bem estranho, né? Porque parecia que ela estava falando com alguém ali na sala. É, meu bem. Isso é bem estranho. E, para falar a verdade, já aconteceu outras vezes. Ah, meu bem. Isso é bem estranho. E, realmente, não é a primeira vez que ela faz isso e que ela dá uma assustada na gente. Isso não tem coisa a ver com você, não, né? Meu bem, claro que não. Por que eu ia fazer isso? Ah, isso aí não é uma trollagem sua que você combinou com ela, não, né? Claro que não. Você combinou. Agora que eu estou pegando... Ô, Alexa, você combinou com a Natália, né? Eu estou ligado. Você combinou com ela. Vocês estão me trolando. Mas, ó, não vai ficar assim, não, tá? Boa noite para você. Amor, boa noite para você. Você devia estar sem sono aí. E aí, quis fazer essa trollagenzinha comigo aqui no meio da noite. Porque sabe que eu ia ficar assustado, né? Mas você acha que eu ia fazer a trollagem sem gravar? Mas você ficou incentivando eu a começar a gravar aqui para mostrar tudo, né? Então, às vezes, você está fazendo isso para eu postar no meu canal. É, eu estou ligado, tá? Ah, então fica achando que é isso, viu? Eu vou dormir. Aham, eu vou dormir. Eu espero que não seja trollagem mesmo. Até porque isso já aconteceu várias vezes. E das outras vezes, eu não sei se foi a armação sua mesmo, não. Meu bem, mas quando você vai começar a fazer isso? Porque... Com licença, Sabrina, você permitiu a entrada dele na sua casa. De quem que ela está falando? Sei. Como assim permitiu a entrada dele? Não tem ninguém aqui. Ninguém entrou aqui. Alexa, de quem que você estava falando? Quem que você falou que entrou aqui sem a minha permissão? Do que que você está falando? Não vou interferir nesse assunto de vocês. Oxe, não vou interferir no assunto de vocês? Assunto de vocês quem? Eu e da Natália ou... Será que ela está falando de mim e de outra pessoa que pode ter entrado por aquela porta? Será que ela está falando de ela? Claro. Você foi eminaire jissão. Eu ouvi-me de outra pessoa que ficou aqui numa questão. Yang rating ela está Apps. 941050. E outra pessoa que não depois falarei que as pessoas que seZampet где até nasçam mais았어. É naoção do texto. Mari ou valued nisso muito fundo com certeza? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto